O curso de Matemática Financeira tem como foco abordar os principais conteúdos para a melhor organização e controle do dinheiro. Para isso, estudaremos diversos aspectos da matemática financeira, a saber, razão, proporção, juros simples, juros compostos, entre outros. Aprenda nesta aula sobre Sistema Financeiro e Capitalização Simples. Bem-vindo à nossa oitava aula. Na aula de hoje, vamos aprender sobre o Sistema Financeiro e Regime de Capitalização Simples. Nas aulas passadas, estudamos taxas e variações percentuais. Agora, vamos aplicar esse conteúdo matemático com os conceitos financeiros. Porém, antes de voltar para a matemática, vamos entender um pouco sobre o Sistema Financeiro. O dinheiro foi criado para facilitar quando as trocas comerciais começaram a ficar mais complexas. Antes, as permutas tinham seu valor baseado principalmente na quantidade de tempo de trabalho gasto para produzir a mercadoria. Com o desenvolvimento do comércio, aumento das trocas e diversificação dos produtos, a permuta começou a ficar muito complexa. Antes do papel moeda, a compra e a venda eram juntas. Trocar uma mercadoria por outra nem sempre era tarefa fácil. Pois o produtor de trigo que precisasse de carne e de vaca precisaria encontrar alguém interessado em trigo. Com o dinheiro, a venda e a compra se tornaram operações separadas. Isso tornou possível comprar qualquer produto, independentemente das necessidades do vendedor de adquirir outro produto. Diversas culturas já utilizavam algum meio para tentar facilitar as trocas. Na China, mil anos antes de Cristo, já eram usadas conchas como moeda de troca. Ao redor do mundo, muitos outros materiais já foram utilizados, inclusive o sal. Daí vem a palavra salário. A humanidade naturalmente começou a utilizar metais e pedras preciosas como moeda de troca. A escassez é um fator determinante para lastrear, garantir valor. Por isso, há a necessidade de uma moeda como forma de facilitar as trocas. Uma das principais características da moeda é sua liquidez. Podemos entender a liquidez como a facilidade de adquirir ou vender bens e serviços. E a moeda é o meio de troca universal. Um imóvel, por exemplo, possui pouca liquidez. Pois para adquirir bens e serviços com o valor do imóvel, é necessário vender a propriedade. Se você deseja usar o dinheiro de um imóvel para fazer uma viagem, comprar um carro ou fazer um investimento, por exemplo, dificilmente vai conseguir trocar por tudo aquilo que deseja. Por isso, é necessário aguardar um tempo para conseguir transformar o valor do seu imóvel em dinheiro. E esse tempo que a pessoa aguarda até vender o imóvel é o que está relacionado à sua baixa liquidez. Por isso, o imóvel não é considerado uma reserva de valor com grande liquidez, pois não tem as mesmas facilidades de troca que o dinheiro. Bom, o imóvel é uma reserva de valor, mas o que é isso? Reserva de valor é uma forma de manter o poder de compra ao longo do tempo. É uma proteção contra as variações do mercado. O ouro é a reserva de valor mais tradicional existente, pois é um metal escasso, ou seja, a quantidade de ouro existente no planeta não muda. Por isso, quando existe algo finito, geralmente é uma boa reserva de valor, podendo ser utilizado para trocas. O bitcoin é considerado uma reserva de valor, pois é finito, e existe demanda e possibilidades de realizar trocas. E quanto maior o número de pessoas que utilizam bitcoins e movimentam esse mercado, maior será a sua liquidez, pois vai ser mais fácil comprar e vender bens e serviços. Observe que existe uma relação muito bem definida entre disponibilidade e demanda, ou seja, a famosa lei da oferta e da procura. As moedas ou o papel moeda também são consideradas uma reserva de valor. Apesar dos efeitos inflacionários, o dólar é atualmente a reserva de valor da maioria dos países no mundo. Essas reservas estão relacionadas à capacidade de um país ter dinheiro suficiente para honrar suas dívidas. Porém, a possibilidade de impressão da moeda americana pelos Estados Unidos, a partir da criação de pacotes econômicos, pode elevar a inflação e a desvalorização da moeda, comprometendo o poder de compra. Em última análise, a reserva de valor é uma forma de manter seu poder de compra ao longo do tempo. Já entendemos o essencial sobre liquidez, reserva de valor e a necessidade de uma moeda. Agora, vamos entender como ocorre a dinâmica de um sistema monetário. Imagine que seu Joaquim tem um pequeno comércio e deseja expandi-lo. Para isso, vai até um banco solicitar um empréstimo e se depara com uma taxa de juros que ele considera alta. Agora, vamos entender um pouco sobre crédito, pois é um importante indicador da economia. A princípio, a taxa de juros vai dizer se o crédito está caro ou barato, e isso depende de dois fatores. A disponibilidade de dinheiro a ser emprestado pelo banco e a quantidade de pessoas que procuram por crédito no banco. O dinheiro que o banco tem para emprestar é oriundo de pessoas que guardam dinheiro na instituição. Pode ser por poupança ou outros investimentos, como o CDB, Certificado de Depósito Bancário. O banco vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para o seu Joaquim, mediante uma taxa de juros. A taxa de juros vai variar de acordo com a quantidade entre dinheiro guardado e a procura por crédito. Se tiver muito dinheiro guardado e baixa procura por crédito, a taxa de juros tende a diminuir. Se acaso tiver muita procura por crédito e pouco dinheiro disponível, a taxa de juros tende a aumentar. E a taxa de juros é de extrema importância, pois vai remunerar quem investe ou poupa dinheiro no banco, além de ser a principal forma de o banco conseguir lucrar. Isso que acabamos de ver é como funcionaria a taxa de juros sem a interferência do governo. Porém, na realidade, o governo sempre altera de forma artificial os juros. Toda vez que você assiste ao noticiário e vê que o governo alterou a taxa Selic, significa que ele modificou de forma artificial a taxa básica de juros. O Banco Central tem um comitê, COPOM, que é o responsável por alterar a Selic, que significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Assim, a taxa básica de juros influencia todas as outras taxas de juros praticadas no país. A intenção da Selic é controlar a inflação. Dessa forma, quando a taxa básica de juros sobe, é com a intenção de diminuir o consumo, pois o aumento da taxa encarece o crédito. Por consequência, menos dinheiro circula na economia e isso pode controlar e até diminuir a inflação. Quando a taxa básica de juros sofre uma diminuição, o crédito fica mais barato. Com o crédito mais barato, o dinheiro passa a circular mais. Logo, as pessoas começam a comprar mais. Ou seja, a alteração artificial na taxa de juros é para tentar, de alguma forma, não gerar grandes altas na inflação. Como já vimos na aula passada, tanto a inflação quanto a deflação são perigosas para a economia, pois o controle delas vai gerar desemprego e desestímulo econômico. Outro impacto da Selic é nos investimentos. Quando a Selic está alta ou que, para os padrões brasileiros, significa algo acima de 9% ou 10%, ocorre também um desequilíbrio nos investimentos. Pois os investimentos de renda fixa, como o Tesouro Direto, tornam-se mais interessantes para muitos investidores, pois levam em consideração a Selic. Renda fixa é o investimento realizado diretamente em títulos públicos e privados. Quando você compra um título de renda fixa, você está emprestando dinheiro ao emissor do papel. Pode ser um banco, CDB, uma empresa ou mesmo o governo com o Tesouro Direto. Em troca, recebe uma remuneração por um determinado prazo, na forma de juros ou correção monetária, podendo receber ainda parcelas chamadas amortizações. Para alguns investidores, quando os juros estão altos, é mais interessante investir em renda fixa. Por exemplo, no Tesouro Direto existem os títulos pós e pré-fixados. Os títulos pré-fixados já mostram o quanto o investidor vai receber de juros. Há uma taxa fixa anual, por exemplo, 12% ao ano, independente da inflação. Já nos títulos pós-fixados, geralmente é pago uma taxa de inflação, mais um percentual. Por exemplo, IPCA mais 5%. Em contrapartida, ações na Bolsa de Valores perdem investidores, pois não existe nada definido. É um mercado muito volátil, ou seja, as ações e fundos imobiliários podem valorizar e desvalorizar de formas sucessivas. Muitos investidores gostam de crises, pois as pessoas geralmente migram para a renda fixa, diminuindo o preço médio das ações. Por exemplo, as ações da Petrobras durante a pandemia chegaram a ter um preço muito baixo. Comparado ao padrão, as ações caíram mais de 50%. Ou seja, um investidor que comprou as ações da Petrobras durante o auge da pandemia conseguiu dobrar o valor investido em menos de um ano. Porém, isso exige risco, estudo e um grande controle emocional. Bom, vimos que o Banco Central tem autonomia para controlar a Selic. Porém, além da Selic, é utilizado um sistema de reservas fracionárias. O Banco Central estabelece algumas condições para criar dinheiro. Imagine que um Banco A tenha R$ 1.000 em depósitos. Então, o Banco Central regulamenta e diz que o Banco A pode emprestar um valor de R$ 100.000. Dessa forma, por regulamentação do Banco Central, o Banco A pode emprestar um valor muito maior do que os depósitos sob sua guarda. Esse sistema é chamado de reservas fracionárias. Ou seja, para o Banco A emprestar dinheiro, ele precisa ter apenas uma fração do valor, X, a ser emprestado. No exemplo, é R$ 1 centésimo de X. As reservas garantem que uma pequena parcela dos investidores que queiram resgatar o seu dinheiro consiga fazê-lo. Assim, o sistema de reservas fracionárias põe em circulação uma grande quantidade de dinheiro. Isso implica em uma expansão do crédito. Aumento de financiamentos de carros e imóveis é uma forma de estimular a economia. E isso só é possível com um crédito barato. E quanto mais dinheiro para emprestar, mais barato será o crédito. Observe que existe muito dinheiro na economia. Inclusive, há mais dinheiro em circulação do que valor criado por bens e serviços. Agora que já aprendemos algumas noções sobre o sistema financeiro, vamos voltar para a matemática financeira. Um conceito muito importante para a matemática financeira é o fluxo de caixa. Sendo o fluxo de caixa a entrada e saída de dinheiro ao longo do tempo. É usado em empresas, investimentos, planejamentos ou projetos financeiros. Sendo indispensável na análise de custos e da rentabilidade de projetos e investimentos. A representação do fluxo de caixa pode ser em quadros, tabelas ou esquemas. O mais comum é esquematicamente, conforme o exemplo abaixo. No eixo horizontal temos o tempo, podendo ser em dias, meses, bimestres, trimestres, semestres ou anos. A entrada de dinheiro no caixa é representada por setas perpendiculares ao tempo, orientadas para cima. No exemplo, é a de mil dólares. A saída de dinheiro é a seta com orientação para baixo. No exemplo, está mil e duzentos dólares. Supondo que um investidor tenha aplicado seis mil dólares em um investimento e, após três meses, tenha resgatado seis mil e trezentos e vinte dólares, a representação do fluxo de caixa do ponto do investidor está representada abaixo. Regimes de capitalização Quando um capital é aplicado a uma determinada taxa por um período ou por vários períodos, denominamos de regimes de capitalização. Assim, o montante representa o valor da capitalização atual. Regime de capitalização simples Nesse regime, os juros gerados em cada período são sempre os mesmos, sendo calculados pela fórmula que já conhecemos, J igual C vezes I. Os juros são pagos somente ao final da aplicação. Suponha que um investidor aplica mil dólares por um prazo de quatro meses a uma taxa mensal de 10%. Como queremos o saldo final, vamos calcular o montante em cada um dos meses. Então, sabemos que o montante é M igual C mais J. Porém, também precisamos calcular os juros com a fórmula J igual C vezes I. Assim, aplicando a fórmula dos juros simples, J igual 1.000 vezes 0,1 igual a 100. Todo mês, o montante terá acréscimo de R$ 100. C igual a 1.000. J igual a 100. No primeiro mês de capitalização, temos M1 igual C mais J igual a 1.100 dólares. No segundo mês de capitalização, temos M2 igual a C mais J mais J igual a 1.200 dólares. No terceiro mês de capitalização, temos M3 igual a C mais J mais J mais J igual a 1.300 dólares. No quarto mês de capitalização, temos M4 igual a C mais J mais J mais J mais J igual a 1.400 dólares. Observe que poderemos escrever M4 igual a C mais 4 vezes J. Ou então, na fórmula dos juros, poderíamos ter J igual a C vezes I vezes N, em que N representa o número de capitalizações. Observe abaixo a representação do fluxo de caixa, do ponto de vista do investidor. Agora, vamos fazer alguns exercícios para fixação do aprendizado. Um capital de R$ 8.000 é aplicado a juros simples à taxa de 2% ao mês, durante 5 meses. Quais os juros e o montante da aplicação, respectivamente? 160 e 8.160, 160 e 8.800, 800 e 8.800, 800 e 8.800. Resposta correta! Clique no botão Avançar. Para resolver esse exercício, vamos aplicar as fórmulas que já sabemos. Sendo os juros, J igual a C vezes I, igual a 8.000 vezes, abre parênteses, 0,02, fecha parênteses, igual a 160. Para um mês, temos M igual a C mais J. Para cinco meses, precisamos somar os juros cinco vezes. Seria M igual a C mais J, mais J, mais J, mais J, mais J, mais J. Ou então, M igual a C mais cinco vezes J. Então, M igual a 8.000 mais cinco vezes 160, igual a 8.000 mais 800, igual a 8.800. Qual o montante de uma aplicação de R$ 12.000 a juros simples? A taxa de 18% ao ano, durante 5 anos? 12.800 reais, 13.800 reais, 14.160 reais, 22.800 reais. Resposta correta! Clique no botão Avançar. No exercício anterior, a capitalização é anual. Dessa forma, ocorreram cinco capitalizações, cada uma delas com taxa de 18%. Assim, os juros foram J igual a C vezes I, igual a 12.000, vezes, abre parênteses, 0,18, fecha parênteses, igual a 2160. Logo, M igual a C mais J vezes 5, igual a 12.000, mais 2160, vezes, 5, igual a 22.800 reais. Qual o capital que, aplicado a juros simples, a taxa de 1,5% ao mês, durante seis meses, resulta em um montante de R$ 14.000,00? 11.235 reais, 12.844 reais, 13.852 reais, 14.000, reais. Resposta correta! Clique no botão Avançar. Nesse exercício, temos que M igual a 14.000. Então, aplicando a fórmula, temos 14.000 igual a C mais J. Precisamos encontrar o valor dos juros para encontrar o capital. Logo, J igual a C vezes I, vezes, N, igual a C vezes, abre parênteses, 0,015, fecha parênteses, vezes, 6, igual a 0,09C. Substituindo os juros na fórmula do montante, temos 14.000 igual a C mais 0,09C. Então, 1,009C é igual a 14.000. Portanto, C é igual a 14.000 dividido por 1,09, igual a 12.844. Determine ou capital que, aplicado a juros simples, a taxa de 2,5% ao mês, durante dois anos, resulta em um montante de R$ 16.000,00, R$ 10.000,00, R$ 11.000,00. Resposta correta. Clique no botão Avançar. No último exercício, ele informa a taxa de juros que será capitalizada mensalmente. E quer saber o montante após dois anos, ou seja, 24 meses. É extremamente importante fazer a conversão de anos para meses. Caso contrário, chegará a resposta errada. Então, temos o seguinte problema. Um capital aplicado à taxa mensal de 2,5% ao mês, após 24 meses, tem um montante de R$ 16.000,00. Precisamos encontrar o capital aplicado. Agora, vamos seguir os passos do exercício anterior. J igual a C vezes IN, igual a C vezes, abre parênteses, 0,025, fecha parênteses, vezes 24, igual a 0,6C. M igual a C mais J. Substituindo, temos 16.000 igual a C mais 0,6C. 1,6C igual a 16.000. Então, C igual a R$ 10.000,00. Resposta correta. Clique no botão Avançar. Vamos calcular o capital do último exercício. Temos que J igual a 700 e a taxa é de 1,5% ao mês, durante 11 meses. Vamos aplicar a fórmula. J igual a C vezes I vezes N. Então, 700 é igual a C vezes, abre parênteses, 0,015. Fecha parênteses, vezes 11. 0,165C. Igual a 700. Então, C é igual a R$ 4.242,42. Uma televisão é vendida à vista por R$ 1.800,00, ou então com R$ 400,00 de entrada, mais uma parcela de R$ 1.500,00. Após dois meses, qual a taxa percentual mensal de juros simples do financiamento? Resposta correta, clique no botão Avançar. Nesse último exercício, temos a televisão por R$ 1.800,00 com R$ 400,00 de entrada. Como foram pagos R$ 1.500,00, isso significa que os juros foram de R$ 100,00. Então, temos que C é igual a R$ 1.400,00 e N igual a 2. Agora, vamos descobrir a taxa. J igual a C vezes I, N. Substituindo, 100 é igual a 1.400 vezes I, vezes 2. Então, 2.800I é igual a 100. I é igual a 100 dividido por 2.800. I é igual a 0,0357, igual a 3,57%. Uma máquina de lavar roupa é vendida à vista por R$ 1.500,00, ou então com R$ 500,00 de entrada, mais uma parcela de R$ 1.200,00, após três meses. Qual a taxa mensal de juros simples do financiamento? 5,5%, 6,6%, 7,2%, 8%. Resposta correta. Clique no botão Avançar. Nesse último exercício, a máquina custa R$ 1.500,00, porém teve entrada de R$ 500,00. Assim, R$ 1.500 menos R$ 500,00 é igual a R$ 1.000,00. Então, o valor de entrada foi de R$ 500,00, sobrando R$ 1.000,00 a serem pagos. Observe que os juros vão incidir sobre esse valor. Porém, o valor pago foi de R$ 1.200,00. Logo, os juros foram de R$ 200,00. E o tempo foi de três meses? J igual a R$ 1.000,00. R$ 1.000,00 vezes I, vezes 3. R$ 3.000,00 igual a R$ 200,00. I igual a R$ 200,00 dividido por R$ 3.000,00. I igual a 0,066, igual a 6,6% ao mês. Chegamos ao fim da aula de hoje. Continue treinando com os exercícios da apostila para não esquecer do conteúdo. Bons estudos e até a próxima aula! Bons estudos e até a próxima aula!